Globo carregado, vem aí a quina, tudo normal, tudo normal, beleza, tudo normal André, problema aí mesmo, branca 70, a 7-0 não vinha a 9 concursos, amarela 12, amarela número 12, a 12 não vinha a 40 concursos, cadê a 11, eu quero a 11, cinza 08, a 08 não vinha a 75 concursos, Jaércio, marrom 74, a 74 não vinha, ela é repetida do último, ela veio ontem, branca 60, a 60 não vinha a 7 concursos, bora pro repeteco aí já já, deixa o Léo repetir, 70, 12, 08, 74 e 60, na crescente, Jaércio, 08, 12, 60, 70, 74, beleza, 8, 12, 60, 70, 74, esses são os números do concurso de hoje da quina, já tudo registrado aqui, beleza, numa boa, tranquilo, muito bem, 8, 12, 60, 70, 74, tá, o pior é que ele não tem como ele me ouvir lá, deixa eu ver se eu consigo gravar um áudio aqui pra ele, eu não sei se ele vai conseguir me ouvir, deixa eu ver aqui, não sei se ele vai conseguir me ouvir, se ele conseguir me ouvir, eu gravo um áudio aqui pra ele, vamos lá então.